Belas cores Eu não consegui chegar a elas Foi na singeleza do horizonte Na simplicidade De uma bela que eu Vi as cores que sonhei Por mais que eu Me matasse pra entender Essa ausência de afetação Fiquei navegando a tudo Que me trouxe a esse mundo colorido Belas cores não visíveis Tantas coisas são possíveis Como o sol na lateral Visivelmente inclinado Em meu olhar Vou decifrar os pensamentos Por mais que eu Me matasse Pra entender Essa ausência de afetação Fiquei Belas cores não visíveis Tantas coisas são possíveis 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 Tantas coisas